Em Patinga, no Vale do Aço, a polícia militar recebeu uma denúncia de importunação sexual ocorrida dentro de um hospital. Segundo o relato da denunciante, uma mulher de 29 anos, ela estava trabalhando como cuidadora de um paciente de 53 anos. E durante a massagem, o homem fez atos obscenos. Ivan Duarte com esse assunto de novo ao vivo. Pois é, Saulo, a vítima de 29 anos afirmou que o paciente teria se aproveitado dela no momento em que a mulher fazia uma massagem na perna dele que estava operada e supostamente o homem estava sentindo dor. A mulher trabalha como cuidadora e acompanhante hospitalar. Logo que a situação aconteceu, a vítima jogou um cobertor sobre o paciente e saiu do quarto. Ela foi ao corredor do hospital para relatar o que havia acontecido. Depois que o tempo passou, a mulher voltou, já fora do horário de trabalho. O paciente, então, a pediu desculpas. Porém, a mulher não aceitou e acionou a polícia militar. O suspeito deu a versão dele aos policiais. Ele disse que não aconteceu nada do que a mulher estava falando, que ele não praticou os atos obscenos e também disse que o órgão genital pode ter aparecido devido à camisola que ele usava. A polícia civil vai investigar toda essa situação que aconteceu em um hospital na cidade de Ipatinga. O homem, Saulo, ele não foi preso porque, devido a essa cirurgia que ele fez no fêmur, ele não podia se movimentar. Então, a polícia civil dará continuação às investigações e, se caso for comprovado mesmo, ele terá de responder à justiça quando tiver condição. Saulo.